Domingão, frangão, macarrão, churrascão e futebol. Dizem que a coisa mais importante, dentre as menos importantes, futebol está no sangue do brasileiro. É futebol, churrasco, cerveja, uma combinação boa. Família. Acho que a história da nossa vida é pautada pelos Jogos do Corinthians. No começo, ele não me levava muito. Às vezes, eu tentava escondido. Minha mãe não deixava, às vezes, eu acabava indo mesmo. A gente começou a viajar para fora do Brasil, para fora de São Paulo. Em 1999, a gente viu a final do Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte, com o Atlético, foi no avião junto com a Gaviões. Vemos o Corinthians ser bicampeão mundial em Tóquio. No Japão também. Estávamos juntos lá. Não, 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 tira, 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 tira. Eu lembro que sempre tinha brigas, assim, discussões, tipo, não, ela vai ser palmeirense, que é do lado do meu pai. E minha mãe falando que eu ia ser São Paulina. E aí, eu comecei a ter gosto pelo São Paulo. Meu primeiro jogo foi no Morumbi, foi no São Paulo. E a minha mãe que me levou a ser São Paulina e gostar de futebol e tal. É óbvio que eu dou o meu amor pelo meu time a elas. Mas também elas têm o direito de escolha. Elas estão aqui porque elas querem, porque elas vieram se divertir. Mas é óbvio que é uma brincadeira que a gente tem que deixar a liberdade para elas, para elas fazerem o que elas acharem melhor. E, por enquanto, elas estão torcendo pelo esporte, que está sendo ótimo. Eu e meu irmão somos do esporte. Meu pai é do Náutico e minha mãe é do Santa Cruz. E eu estou acostumada, desde pequena, com meus pais, desde, 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 ser São Paulina. Quando eu era garota, eu ia no Clube Palmeiras. Então eu me via no meio do verde, o distintivo do Palmeiras pairava assim na minha visão toda hora. Eu via muita gente do Palmeiras. Então eu fui gostando, fui criando um amor. Aí eu já me empolguei, fiquei como palmeirense. Todo mundo perguntava, que time você torce? Eu falava Palmeiras. Aí meu pai falava, é palmeirense, todo mundo palmeirense. E passei isso para elas também, né? A Isabela, minha neta, quando nasceu, levei uma roupinha de palmeirense. Eu falava, não, não, não vem com o que não tem. E eu falava, vai ser palmeirense. E acabou sendo palmeirense. É o esporte que você nasce brincando. Elas jogam futebol. Todas elas brincam de futebol. E a gente gosta, é claro. Eu jogo de futebol. Porque elas gostam de futebol. Então futebol é o nosso esporte. É bom jogar, gente. É muito bom. Porque a gente aprende a jogar, a gente fica mais com a família. Então é muito bom, gente. É incrível. 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 a gente já está no meio de futebol, então está no sangue. Eu sou uma pessoa que, eu sou brasileira mesmo. Futebol acaba sendo um momento de comunhão com as minhas raízes. Então a gente tenta fazer com que as crianças participem de um esporte, um esporte que eu gosto, um esporte que realmente admiro e que traz um pouco também da nossa terra natal para elas. Sempre foi um motivo para a gente se reunir quando tem algum jogo e aí você encontra as pessoas que você não encontra normalmente. Então acho que isso o futebol ele traz, ele trouxe bastante isso para a nossa família. Quando é no campeonato nacional, agora o esporte não está na primeira divisão, mas elas defendiam, brigavam com os coleguinhas na escola. E é muito legal isso, elas terem a personalidade delas, apesar de não ser o time daqui, mas elas manterem isso e gostarem do esporte. A minha mãe, antes ela ainda abandonou, depois um pouquinho. Depois que o Corinthians perdeu uma vez aqui em casa, quando o Lucas chorou, rasgou a camisa, saiu chorando pela rua, eu fiquei tão assim, eu falei, caramba, que jogo, né? E o menino fica desse jeito, ele ficou muito chateado. Eu fiquei aí também, eu desliguei um pouquinho. Mas eu curto bastante. Ah, mas no cu! Vamos jogar bola também, seu merda! Quando ela morava comigo no apartamento, assistia o jogo, ai mãe, vamos assistir. Eu falei, não, eu fico aqui e tal. Tem que respirar fundo, porque ela se transforma. É uma coisa assim. Eu fico muito brava quando tem jogo à noite do São Paulo e eu tô querendo dormir, porque eu tô cansada, e essa aqui fica berrando, fica xingando. Vamos, meu filho! Isso! Vamos, 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 vamos! Palmeira! Palmeira! Na verdade, o futebol acaba sendo mais um esporte de elo da família. Então a gente vir pra cá é só uma consequência de tudo que a gente vive no dia a dia. Então é quase impossível dissociar nossa família do esporte e do esporte de futebol. Mas você fica também. Eu fico, mas eu fico. Você fica nervosa. Eu fico muito mais. Nem assiste quando tem algum lance ali mais perigoso ou às vezes vai bater um pênalti ou uma falta. É, eu sou assim, mas eu não vou fora. Ela não assiste, ela não vai. Ela sai da sala, ela só olha assim do ladinho. E aí, já bateu? Perder, perder, perder. Perder, perder, perder. Eu gosto mesmo é da farra, da bagunça. Então, eu passo mal. Eu passo, eu fico doida, quebro louça, pipoca voa, tomo todas as cervejas. Tem muitos momentos de alegria e muitas brigas também. Muita confusão. Eu, às vezes, há meses sem falar com o irmão, só por causa das brigas, né? Um dia o Santos foi campeão em cima do Corinthians, no Burubi. Eu estava com o meu carro e levei meus dois irmãos, o Santista. E o Santos foi campeão. Aí, eu deixei eles lá e fui embora. Se tiveram que voltar a pé pra cá. Aí, a presença do futebol, no meu ponto de vista, é constante. Nós estamos ligando e comentando. E aí, você assistiu o jogo? E como é que foi? Ou então, estamos tirando sarro. Falando, aí, prima, tomou, hein? São Paulo, ó. Enchia muito o meu saco porque eu era fanático. Ah, você é muito fanático, faz futebol, não sei o quê. Não pode ser assim. Meu padrinho que é Santista, né? Tinha que dar uns toques no afilhado, tal. Você não pode ser assim, não pode ser assim. Aí, em 95, o Santos, querendo sair da fila, tomou de 4 a 1 na ida da semifinal do Brasileiro de 95. Aí, meu padrinho pegou todas as camisas dele, do Santos, fez uma fogueira, tacou fogo, assim. E eu vi tudo aquilo lá. Eu estava com ele, eu achei, na casa. Falei, pô, o cara está falando que não é para eu ser fanático e queimou todas as camisas do Santos. E na volta, o Santos ganhou 5 a 2 e foi para a final, né? Aí, desde então, o cara perdeu completamente qualquer respeito, qualquer credibilidade, assim. E aí, você percebe que, realmente, vai ser essa doença do futebol para o resto da vida. Não vai ter jeito. O esporte, para mim, não é só um time de futebol. Ele representa muito, muito para mim. Ele representa a raiz da minha terra. Eu ficar em cunhelo com onde eu nasci, apesar de não morar mais lá. Então, eu continuo esse amor, um amor que transcende estados e aí, agora, transcende também para minhas filhas, né? Vai, vai! Pega, Cati, pega! Vai, 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 acertou, acertou! Vai, acertou! É Gricolor! Gricolor! Olha o seu pato! Olha o Gricolor! Olha o Gricolor! Caralho! É sofrido, velho! O Gricolor aparelho! Tchau, tchau.